A inveja e o orgulho são dois dos sete pecados capitais, por isso são condições universais a que todos nós estamos submetidos. Eu gostaria de explicá-los a partir da teoria mimética de René Girard, que é muito intuitiva e muito perceptível nas relações sociais cotidianas. Tudo o que nós desejamos, nós desejamos com base em algum modelo que torna o objeto desejável para nós. Já repararam duas crianças brincando? Sempre uma vai querer o que a outra quer. Se a minha filha Maria começa a brincar com uma boneca, é exatamente com esta boneca que a minha segunda filha Isabel vai querer brincar, mesmo havendo outras bonecas disponíveis na sala. Eu lembro na minha turma de colégio, quando o primeiro casal começou a namorar e automaticamente todos os meninos ficaram apaixonados pela menina que começou a namorar com este nosso amigo. Isso é absolutamente condizente com aquilo que o René Girard nos mostra. Quem despertou o interesse da boneca para Isabel foi a Maria. Quem despertou o interesse dos meninos pela menina foi o namorado dela. Por isso, nós tendemos a rivalizar com o modelo que nos torna o objeto desejável. Vejam que o mecanismo da propaganda política e da propaganda comercial é mimético, porque nós queremos comprar, por exemplo, um produto que é oferecido e que é, em tese, usado por certos modelos, certas celebridades ou ídolos da cultura pop de massa. Da mesma forma, nós queremos votar em quem votam as celebridades do mundo da cultura, do mundo da intelectualidade, do mundo mesmo da política. Então, porque nós desejamos aquilo que certos modelos nos fazem desejar, nós podemos rivalizar com esses modelos e querer ocupar os lugares deles. E ao querer ocupar os lugares deles, nós nos ressentimos de não sermos quem eles são. e acabamos esquecendo os objetos e ficçamos nos modelos. E isso é inveja. A inveja é querer ocupar o lugar do outro, é querer ter o que o outro tem. Quando os bens são escassos, nós precisamos ocupar o lugar do modelo para ter o bem dele. Por exemplo, se eu vou e roumo um carro, eu quero ter um carro, mas tem um detalhe, ele é seu, então eu preciso tirá-lo de você. Eu quero o seu cargo, só tem uma vaga, então eu vou querer ocupar o seu lugar. E qual é o efeito da inveja? A fofoca, a maledicência, o ressentimento, o desdém, eu não queria mesmo. Os alemães têm uma expressão Schadenfreude, que é a alegria com a tristeza alheia. Quando acontece alguma coisa de ruim, nós nos felicitamos por inveja. E a contraparte da inveja é o orgulho, é quando nós queremos ser modelos. É quando nós nos exibimos, nós ostentamos o que nós temos, as nossas conquistas, os nossos méritos, os nossos bens materiais ou espirituais, para que os outros nos invejem. Ou seja, nós estamos ainda presos na teia da rivalidade mimética, na teia desse mimetismo. Ao invés de querer imitar, nós queremos ser imitados. Mas nós queremos ser imitados porque nós sabemos que nós imitamos. Então, ao invés de cobiçar uma propriedade alheia, nós queremos ter a nossa cobiçada. Nós queremos parecer exatamente belos, saudáveis, bonitos. O René Girard observa essa dialética de inveja e orgulho ao longo da história da literatura e das religiões, tornando a sua teoria muito saborosa do ponto de vista intelectual. Mas isso não quer dizer que nós não possamos observar a rivalidade mimética nos fatores cotidianos na vida cultural em geral, como eu demonstro no meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, curta, compartilhe, comente e obrigado!